Boa noite, amigos. Bem-vindos ao Workshop Padovani Music e HS Musical. Muito obrigado pela presença. A gente ainda está um pouquinho ligando toda essa parapernalha aqui. Gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem. Como é que está o áudio para vocês? Boa noite. Escuto bem aqui. Boa noite. Aqui está ótimo também. Boa noite. Está tudo perfeito também. Muito bem, meus amigos. É um prazer muito grande para mim. Eu estou aqui ao lado do Hugo Oliveira, sócio proprietário da HS Musical. E já gostaria de pedir para o Hugo também dar as boas-vindas para o pessoal aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para a gente é um prazer estar aqui nesta noite e poder participar deste momento tão especial para a HS Musical, junto com a Padovani Music. Muito legal. Muito bem, pessoal. Então, a gente fica feliz de estar junto com vocês. O objetivo deste Workshop é trazer o máximo de informações possíveis para vocês. Informações para que vocês entendam todo o objetivo dessa parceria da Padovani Music com a HS Musical e tudo o que está envolvido. Vocês já perceberam aí que tem vários instrumentos aqui na mesa, acessórios. Então, a gente vai falar para vocês muita coisa hoje, tá legal? Muita coisa boa hoje. É muito importante. Bastante informação. Por isso que a gente fez um formato de Workshop, porque a gente quer trazer muita informação para vocês. Algumas informações um pouquinho mais técnicas, mas não vai ser nada cansativo, tá? Mas a gente quer esclarecer muita coisa para vocês, para vocês entenderem tudo o que a gente está fazendo. É isso, Hugo? Sim. É uma criação de uma parceria muito boa, de duas empresas brasileiras, para poder fabricar um produto interessante, atrativo, de custo, benefício bem eficiente também. E, claro, ver o nosso músico brasileiro muito contente. É isso aí. É isso que a gente quer. Legal. Muito bem. Então, pessoal, para vocês entenderem, nesse Workshop, às vezes a gente vai tirar o fone e colocar, porque às vezes dá um delayzinho aqui, mas a gente vai se virando. Vou falar para vocês como é que vai ser a programação do Workshop. Primeiramente, vai ter um vídeo gravado pelo Hugo. Nesse vídeo, o Hugo fala um pouquinho da HS Musical para vocês conhecerem. Depois vai ter um outro vídeo que foi gravado pelo Matheus, o meu filho, falando um pouco da parte técnica, sobre a conformidade técnica entre instrumentos e acessórios e tudo que está sendo feito em termos técnicos. Depois nós vamos ter um vídeo que eu gravei, que aí eu vou falar sobre assistência técnica e sobre garantia. E depois, o quarto vídeo é o vídeo do Bruno Belasco, que ele vai falar um pouquinho e apresentar o novo modelo de trompete que tem assinatura do Belasco. Em seguida, depois desses quatro vídeos, nós teremos sorteios, teremos dez prêmios e depois nós vamos falar das promoções. Temos as promoções de lançamento, promoções de vocais e promoções de lançamento do trompete. E no finalzinho, a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem perguntas para a gente e na medida do possível a gente vai responder para vocês. Está bom? Estamos à disposição. E estão sempre à disposição. É isso aí. Então, como é que está a produção? Tudo certinho? Pessoal, por favor, venha atenção, então, ao primeiro vídeo gravado pelo Hugo Oliveira, falando sobre a fábrica HS Musical. Está sem áudio. Acho que está sem áudio. Está sem áudio. estava sem áudio nós vamos soltar o vídeo novamente tá bom tudo bem pra você que não me conhece vai começar a conhecer mais agora eu sou Hugo Oliveira sócio proprietário da HS Musical e eu quero falar um pouquinho da história da HS pra você hoje HS Musical que até tempos atrás era HS Metalúrgica e nós trabalhamos dentro de alguns segmentos nós começamos fazendo usinagem em torno automático a HS Metalúrgica passou por parte de torneiras também trabalhamos com peças pra construção civil trabalhamos no setor automotivo tudo fazendo usinagem depois de um certo tempo a HS Metalúrgica passou a fabricar peças em alumínio e pra você entender um pouquinho o que é que eu quando eu falo HS falo que eu sou sócio proprietário na verdade o H é o H de U e o S é de Sueli minha esposa então quando eu falo que eu sou sócio proprietário é que somos nós dois eu e a minha esposa eu acabo aqui sempre representando a empresa e ela tá por trás aí participando de tudo e trazendo aqueles aconselhamentos era que nem um técnico de futebol tá do lado de fora mas tem a visão de tudo e nós começamos no mercado em 2008 lá na cidade de Atibaia e viemos pra Terra Preta no ano de 2014 e depois de algum tempo nós começamos a fabricar peças pra instrumento musical nós fazíamos a parte de lataria do instrumento isso em 2014, 2015 mais ou menos e o tempo ele foi passando nós fomos aprimorando o nosso conhecimento eu já havia trabalhado com instrumento anteriormente principalmente fazendo peças de usinagem em torno automático, em torno CNC e depois tudo ganhando conhecimento pra poder fazer a parte da lataria do instrumento que a gente costuma chamar de caixa acústica que é a parte de embocadura até a campana do instrumento toda a parte que envolve chapas toda a parte que envolve tubos e aí a gente foi conhecendo um pouquinho mais e o tempo ele foi passando e aí a gente com todo o mover de Deus todos os acontecimentos nós começamos a fabricar o instrumento musical também passamos a ter a nossa própria linha de fabricação desde o comecinho da chapa até o final do instrumento acabado nós fazemos tudo dentro da HS musical que precisou ter essa alteração de nome porque nós falávamos HS metalúrgica o pessoal entendia tudo menos o nosso principal produto que é o instrumento musical e aí conversando pego opiniões de alguns amigos pessoal da fábrica também da nossa diretoria e aí chegamos no consenso que seria interessante a nossa empresa de HS metalúrgica passar a ser chamada HS musical e assim nós estamos hoje dentro do nosso país dentro do Brasil fabricando um instrumento de qualidade trazendo aquilo que a gente fala que envolve amor, cultura e educação que é a nossa música quando nós falamos sobre instrumentos musicais é algo que é bem interessante para a gente porque hoje nós temos aqui no nosso país muitos instrumentos que tem entrado no nosso país que vem de outros lugares mas eu quero falar algo diferente para você hoje sobre os nossos instrumentos nós trabalhamos com uma matéria-prima selecionada nós temos aqui um material de latão que toda vez que ele chega à nossa empresa ele é testado de uma forma separada nós pegamos um pedaço da chapa e fazemos um teste de solda nele então você pode ter certeza que você que comprar um instrumento HS musical você tem um material de qualidade um material que tem durabilidade um material específico feito propriamente para a fabricação de instrumento musical nós não vamos falar que nós trabalhamos com uma chapa de latão derivados de latão nós vamos falar para você que nós trabalhamos com um composto concreto de latão uma matéria-prima pura uma matéria-prima genuína e isso tem feito o que? com que a gente consiga trazer para você um instrumento onde você alcance uma boa afinação e dentro de todo esse contexto que envolve hoje a HS musical nós temos aqui na nossa fábrica dentro do nosso galpão colaboradores com vasta experiência nós estamos aqui num país onde a música fala muito alto nós estamos numa cidade que já foi conhecida anteriormente como vale da música então aqui na nossa cidade nós temos grandes profissionais profissionais com 10, 20, 30, 40 anos de experiência hoje trabalhando na HS musical e fazendo aqui um instrumento gabaritado para que você possa se sensibilizar ao tocar numa música com o nosso instrumento e nós temos aqui o nosso maquinário os nossos moldes as nossas ferramentas tudo ferramenta feita exatamente para isso aqui as nossas máquinas, os torno CNC nossas prezadoras são tudo máquinas próprias que foram criadas criados dispositivos criados moldes ferramentas para que? para trabalhar isso que você está vendo aqui tudo feito com um belíssimo acordo com um fino trato assim nós tratamos o nosso instrumento tanto trompetes como as nossas tubas e outros modelos que nós fabricamos também então se você uma hora puder vir nos conhecer você vai ver que as nossas máquinas são próprias que os nossos colaboradores eles são treinados e prontos para fazer todo um trabalho e envolvendo tudo isso o interessante é o que? nós temos pessoas que fabricam nós temos pessoas que montam o instrumento para você mas a HS musical também ela flui de uma parceria muito grande e essa parceria eu falo para você agora são com os nossos músicos os nossos artistas os profissionais que nós encontramos dentro do nosso país nós temos profissionais que tocam os nossos trompetes profissionais que tocam as nossas tubas os nossos eufônios os flugel os eufônios bombardinos todo tipo de instrumento todos eles estão aqui conosco na HS musical diariamente todo o instrumento que você recebe esse instrumento passou pela mão de um músico nós temos aqui os nossos documentos internos os nossos formulários que eles preenchem todo o instrumento nosso ele tem um número de série e através desse número de série o músico ele consegue identificar o instrumento amanhã você vai comprar um instrumento nosso e você vai olhar pelo número de série e você vai saber quem foi o músico que aprovou o seu instrumento olha que interessante isso muitas vezes a gente não entende aquele número aqui na camisa, na máquina mas na verdade esse número tem um significado muito grande através desse número a gente sabe quem lixou quem puliu quem deu o tratamento final no seu instrumento na nossa montagem final qual foi o operador que pegou todas essas peças aqui e transformou no instrumento então é através do número de série então tudo isso é computado muito bem guardado para que você saiba que na verdade o seu instrumento ele é feito com todo amor e carinho e também algo que é muito legal a gente poder falar nós temos aqui dentro da nossa fábrica falando ainda do nosso maquinário também nós temos os nossos tanques de ultrassom que assim um processo que a gente usa aqui dentro na qual existe uma limpeza interna dentro desse instrumento que é feito através do ultrassom você sabia disso? que para um instrumento ficar limpo ficar bonito por dentro partes que a gente nem vê mas se você pegar e cortar esse instrumento ao meio você vai ver que lá dentro dele ele está limpinho e isso é feito através das máquinas de ultrassom que nós temos aqui dentro são tanques grandes uns comportam trompetes e alguns outros tanques para as nossas tubas então a tuba ela é mergulhada no tanque e ali é feito esse processo ultrassônico dentro dos nossos instrumentos então você recebe algo realmente feito com muita qualidade por isso que eu falo HS Musical uma empresa 100% brasileira nós estamos aqui no nosso país desenvolvendo algo que é do interesse de todos nós falar de música falar de amor falar de cultura e também falar de educação e algo que é fundamental quando esse instrumento chega na montagem final ele recebe um tratamento diferenciado por quê? porque é feito um processo nesse instrumento onde a gente chama de processo de compressão aonde é feito um trabalho aonde se tiver qualquer processo de vazamento nesse instrumento aqui nós descobrimos na nossa montagem final através desse aparelho que nós usamos um aparelho que foi criado um aparelho que foi estudado um aparelho que foi modificado para atender o quê? o nosso instrumento então você pode ter certeza quando você receber um instrumento HS Musical na sua casa toque ele sinta o instrumento HS Musical e perceba o nosso acabamento a sonoridade desse instrumento você vai ver que ele te atende em todos os aspectos e isso nos alegra bastante e quando a gente fala de instrumento o interessante é que muitas vezes a gente para e começa a analisar e fala meu, deve ser um ou um futuro um instrumento desse mas na verdade hoje a HS Musical criou uma linha de produtos para que você músico possa ter o instrumento do seu gosto nós aqui no Brasil trazemos um instrumento para você com um valor um custo bem acessível muito longe do que você pode estar pensando de repente você fala é caro não, não é não é venha para a HS Musical conhecer procure os nossos nojistas e experimente conheça o instrumento HS Musical e uma diferença que nós temos aqui você vai comprar um produto nosso e você vai ter uma assistência desse produto no momento que você precisar toda essa parceria que nós estamos criando com a Padovani Music é para isso mesmo para te atender então olha aqui esse instrumento já está com o local Padovani então você tem um instrumento você tem uma ferramenta de trabalho e você tem assistência dessa ferramenta em todo momento nós temos a fábrica nós temos a Padovani Music que vai te prestar uma assistência técnica a todo momento que você quiser então para você muitas vezes adquirir um instrumento não está difícil acaba se tornando fácil é o custo-benefício essa é a verdade e aqui está um instrumento de qualidade um instrumento barato aonde você tem uma assistência no momento que você precisar HS Musical feita para atender você Alô meus amigos gostaram? tem gente até para ter um palmo é isso aí é isso aí é um músico brasileiro isso daí é pessoal antes de eu falar comentar alguma coisa eu queria fazer um pedido para vocês para vocês escreverem nos comentários eu gostaria de pedir para o pessoal aí da produção anotar de qual estado você é se você está no Brasil ou se você está no exterior em outro país qual país você é tá bom? eu sei que tem amigos aí do Chile Portugal pessoal de fora que se inscreveu então vão escrevendo aí para a gente anotar Brasília Caxias do Sul Rio Grande do Sul Mogimirim São Paulo é isso aí pessoal Barueri tá bom? então beleza bom dando um segmento pessoal eu acredito que vocês gostaram de ver o vídeo do Hugo e a gente fez esse vídeo justamente para vocês saberem da boca do Hugo que é sócio proprietário da HS a estrutura que existe lá de fabricação eu estive lá várias vezes com meu filho com o Matheus a fabricação a estrutura que eles têm a capacidade de fabricação que a HS tem poucas fábricas no mundo tem tá bom? então por isso que a gente faz questão que vocês conheçam um pouquinho mais a HS e com certeza que no passar do tempo vocês vão ouvir falar muita coisa ainda não é Hugo? sim, a HS é uma empresa que está de portas abertas eu vendo esse vídeo que gostoso ouvir isso daí que bom ouvir isso daí é muita batalha muita luta muita força para isso que aconteceu instrumento de qualidade a gente a gente tem os nossos músicos músicos conhecidos por vocês então na verdade é é um material de qualidade sim é um material aprovado exatamente essa é a pura verdade é um trabalho que não é feito por uma pessoa não adianta só você querer é uma equipe toda tem muita gente pessoas como a gente que moram aqui na nossa terra no nosso país trabalhando lá então é isso aí pessoal a gente gostaria que vocês conhecessem para saber que na terra de vocês tem gente empenhada em fazer coisa boa tá bom? bom, vamos dar seguimento então Hugo? vamos, vamos agora nós vamos para o vídeo do Matheus tá bom? nesse vídeo o Matheus que é o responsável aqui na nossa empresa para a parte de fabricação usinagem essas coisas é mais ele que cuida desenhos tudo ele tem um conhecimento mais aprofundado sobre isso o Matheus é a pessoa que está em contato direto com o pessoal da engenharia da HS para conformidade entre acessórios e instrumentos tá? então olha que interessante o vídeo que o Matheus gravou explicando isso para vocês tá bom? vamos assistir? olá meus amigos muito bom eu sou o Matheus Padovani e na minha participação aqui hoje tô dandoack eu sou o Matheus e aí tchau O que é mais técnico, digamos assim, tá legal? Mas antes da gente entrar de fato no tema, eu gostaria de aproveitar para dizer que para nós aqui da Padovani é um orgulho muito grande saber que a HS Musical, acredito que a maior fábrica de instrumentos musicais no mínimo na América Latina, tenha visto em nós a capacidade de desempenhar esse projeto juntamente com eles tenha vindo até aqui e se interessado no nosso padrão de qualidade nos nossos processos de fabricação e controle aqui e tenha visto em nós o comprometimento em oferecer qualidade e bom atendimento para os nossos clientes então é um orgulho muito grande para nós Bom, como nós vamos falar sobre customização então em primeiro lugar, o que é a customização? A palavra customização, ela significa personalização ou seja, trazer para algo, no caso do instrumento, um pouco da sua personalidade um pouco do seu gosto pessoal então a customização tem diversos benefícios pensando nesse aspecto de personalização por exemplo, você pode personalizar o seu instrumento no sentido estético ou seja, você consegue deixar o seu instrumento com uma aparência que tenha mais a ver com a sua personalidade ainda nessa mesma linha, você consegue customizar o instrumento em sentido de sonoridade ou seja, o instrumento tem uma projeção, principalmente um timbre mais próximo daquele som que você quer transmitir através da sua música então com os acessórios você consegue ajustar um pouco mais para que você alcance isso além disso também, a customização pode apressar um pouco mais o conforto existem pessoas que se sentem melhor com o instrumento na mão ou acrescentando uma massa em determinado ponto do instrumento ou até mesmo sente mais conforto digitando no piso do instrumento, dando os botões quando ele tem uma pedrinha ali ou ele tem um formato mais abaulado então a customização, ela é uma vantagem que você pode ter em diversos aspectos esses são apenas alguns exemplos que eu dei, tá bom? nós já fizemos, já customizamos, diversos instrumentos mas geralmente o músico ele tem um instrumento e depois ele pede para fazer alguma alteração agora com essa parceria com a HS, você vai poder comprar um instrumento HS novo já customizado, ou seja, você vai poder fazer com que esse instrumento chegue em você você já por algumas opções a mais em termos de bocal e de acessórios como capelotes você já vai comprar, você vai falar conosco e já vai adquirir esse instrumento novo customizado, personalizado para você bom pessoal, então agora que a gente já definiu bem o que é customização a customização como eu falei tem muitas vantagens mas esse processo de customização, de criação de peças para o instrumento ele é um pouco delicado e trabalhoso por isso ele tem que ser feito de maneira muito profissional então a partir de agora eu vou apresentar para vocês alguns cuidados algumas particularidades que esse processo de customização tem e que a gente não pode abrir mão de olhar com atenção a eles então talvez agora em alguns momentos para exemplificar o que eu vou estar dizendo a gente apresente algumas imagens aqui junto para que você possa visualizar aquilo que eu estou dizendo ou até mesmo a gente compartilhe a tela do meu computador para que você possa enxergar legal aquele exemplo que eu estiver dando bom, como o nosso tempo é breve eu vou aproveitar para falar mais para vocês a respeito de acessórios mas não vou falar muito de bocal hoje então vamos falar sobre capelotes, tá legal? quais são alguns cuidados importantes que você tem que observar ou nós que estamos desenvolvendo o projeto ao fazer um jogo de capelotes, por exemplo, para esse instrumento então eu separei aqui três principais pontos que a gente tem que ter atenção o primeiro deles é o alinhamento dos pistos então o que é o alinhamento do pisto, né? acredito que você já saiba disso, mas só para contextualizar dentro do pisto, né? do tubo do pisto, ele tem alguns furos que quando você movimenta o pisto ou seja, ou quando ele está solto ou quando ele está acionado a tubulação do instrumento ela fica alinhada com a tubulação do pisto para que o deslocamento do ar seja direcionado exatamente para o próximo ponto para o próximo tubo do instrumento então quando você faz um jogo de capelotes você não pode desalinhar esse pisto nem na posição solta nem na posição acionada para que não haja essa interferência nessa, vamos chamar assim, nessa fluência que tem no instrumento, tá legal? então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar então na prática se a gente alterar alguma medida ou seja, do imposto do pisto a hora que ele está solto ou a hora que ele aperta pode acontecer isso que você está vendo na imagem ou seja, se o imposto a hora que ele aperta fica muito alto o pisto, ele vai descer menos do que ele deveria e vai acontecer isso certo? a parte de baixo do capelote superior ou seja, onde a haste do pisto apoia quando ele fica solto ali também se ele ficar muito para cima ou muito para baixo você vai desalinhar o pisto quando ele estiver na posição solta e essa posição você consegue medir de outros modos mas você não consegue enxergar através da pompa 2 do trompete por exemplo como foi mostrado nessa imagem se você deixar o capelote de uma maneira que o pisto fique muito para baixo quando você aciona ele passa um pouquinho para baixo se for pouca coisa talvez você consiga corrigir acrescentando um feltro um pouquinho mais grosso um feltro, uma borrachinha algo de sua preferência que fique um pouquinho mais grosso e faça com que o pisto suba um pouquinho deixando alinhado mas e se esse pisto já ficou muito para cima e você já tirou praticamente todo o feltro e o botão já está no lugar dele e mesmo assim ele não chega na posição que ele deve chegar assim como você está vendo nessa imagem nesse caso você não pode fazer nada você é músico usando apenas feltros ou algo assim teria que fazer alguma uma manutenção uma correção nesse capelote e se você não puder verificar isso se você não tiver condições para verificar isso você vai ficar utilizando o seu equipamento com o pisto desalinhado e isso vai interferir no projeto original do instrumento ou seja, ele não vai estar produzindo o mesmo timbre o mesmo som qualidade do mesmo som ele pode até desafinar um pouco o instrumento principalmente dependendo da região que você estiver tocando se ele estiver desalinhado é claro que esse desalinhamento for mínimo essa alteração também vai ser mínimo e se for muito essa alteração vai ser maior então quando nós vamos desenvolver um capelote quando você vai colocar o capelote não é simplesmente ver se ele pega a rosta a gente tem que tomar muito cuidado com o alinhamento então você não pode comprar um capelote um instrumento novo em que ele saia desalinhado em que o instrumento o comportamento dentro do instrumento não seja aquele projetado pela empresa então o alinhamento é algo fundamental que a gente tem que prestar atenção um outro detalhe é a respeito da rosca do capelote então a rosca para dizer que ela está compatível não é simplesmente ela está rosqueando a rosca é uma parte muito delicada porém complexa também do instrumento então para explicar brevemente sobre alguns detalhes da rosca para que isso abra sua mente em relação a customização em relação a ter o material compatível eu vou compartilhar com vocês acredito que três imagens para que você possa entender o que eu estou falando para isso a gente vai para a tela do computador bom pessoal então vamos lá falar um pouquinho sobre a rosca do instrumento com alguns cuidados alguns detalhes bem interessantes bom coloquei umas imagens aí para vocês irem vendo a respeito do que eu estou dizendo então o que acontece a rosca do instrumento muitas vezes por ela ser uma rosca bem pequenininha bem fininha às vezes a gente até consegue rosquear um capelote alguma peça assim mas isso não quer dizer que ela está compatível que ela está adequada para aquilo ali porque como você pode ver nessa imagem a rosca ela composta por diversas dimensões né você pode ver aí que tem um ângulo ali representado pela letra alfa que é o ângulo do filete tem o passo que é a distância do filete do ouro diâmetro interno diâmetro externo que a gente chama de crista que é o formato de cima dela ali tem outra medida embaixo que a gente chama de raiz às vezes usamos um outro nome então olha quanta coisa envolve na fabricação de uma rosca né na hora de você usinar uma rosca num torno em alguma em alguma máquina então o que que acontece só para você ver olha só olha dá uma olhada nessa outra imagem aqui que é uma comparação entre duas roscas né uma rosca métrica que é a mais utilizada por nós aqui no Brasil né então quando você compra um parafuso M6, M8 alguma coisa assim é a rosca métrica que você encontra tá bom que é essa aqui do lado esquerdo então ela tem 60 graus de inclinação a crista que é essa parte superior dela aí ela é um pouquinho fina e ela é plana e a raiz embaixo arredondada agora se você comparar com a whiteboard que é conhecido como rosca americana né onde é além deles trabalharem lá com um polegada e a gente em milímetro né que dificilmente vai ser compatível também o formato da rosca é diferente né o ângulo ali é 55 graus e a crista ela é mais larga e arredondada como você pode ver então as roscas elas elas são diferentes da sua construção não só na medida assim quando você mede o compaquímetro em relação ao dirâmetro dela né então por exemplo eu criei um eu criei um desenhinho aqui onde você vai poder ver uma simulação de uma comparação né como se a gente fosse é fazer uma rosca whiteboard com uma rosca métrica né é repare que na imagem ali aquelas esses triângulos vamos chamar assim azul e amarelo eles representam uma rosca whiteboard uma rosca americana e a vermelha representa uma rosca métrica então repare que pra gente conseguir fazer com que os dois triângulos ali né de cima se encaixem com os dois de baixo né a gente tem que deixar um passo igual né a distância tem que ser igual é considerando que isso já tenha sido feito na hora de fabricação o que já é uma questão assim é que não é sempre que isso ocorre mas mesmo que a rosca esteja bem calibrada se eu simplesmente fizer com uma ferramenta própria pra rosca whiteboard e a rosca formétrica ou vice-versa olha o que vai acontecer como o ângulo ele é assim ele é diferente e a gente tá falando de um triângulo pra que ele encaixe ali eu teria que alterar pelo menos a altura desse triângulo ou seja a profundidade da rosca teria que ser diferente não tem como eu fazer tudo dar certo porque o ângulo é diferente entendeu mas mesmo que eu consiga fazer encaixar ajustando um pouquinho ali a profundidade a profundidade da rosca o passo até ele ficar até a rosca ficar rosqueando o que vai acontecer tá vendo ali tem essa pequena circunferência ali como os ângulos são diferentes apesar de ela tá rosqueando a área de contato entre as duas entre as duas peças é apenas essa onde encontra-se esse pequeno essa pequena circunferência que eu fiz aí né então apesar de ela tá rosqueando ela tá pegando só ali com o passar do tempo né em um dois dias dois meses isso não vai acontecer mas por conta dessa ela tá pegando em apenas um ponto e a peça ser latão e bem fininha ela vai começar a sofrer um desgaste irregular digamos assim porque a área de contato tá apenas num ponto ela vai começar a deformar e como o capelote tem mais massa é mais robusto do que o instrumento possivelmente esse desbaste ocorra no próprio instrumento o que vai fazer com que essa rosca futuramente espane perca a medida talvez o capelote original não pegue mais né então são apenas alguns detalhes que eu queria mostrar pra vocês pra que vocês entendam a importância de fazer uma rosca de produzir uma peça com conformidade padrão né e extremamente compatível com o instrumento né então não é só porque um capelote um botão ele tá rosqueando ele está conseguindo encaixar e tá alinhado o pisto que isso quer dizer que a rosca tá compatível então a rosca ela é mais um mais um item aí que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da fabricação pra que esse acessório esteja em conformidade com o instrumento pra qual ele foi feito tá bom pessoal então por conta de todo esse contexto que eu passei pra vocês né da parte da customização da parte dos cuidados é esse projeto em conjunto com o HS ele garante que quando você compra um instrumento HS ele chega ele chegue pra você mesmo que ele tenha sido customizado ele chegue pra você em perfeitas condições em perfeito condicionamento né em perfeita funcionalidade mesmo que você não enxergue todos esses detalhes mas que com o tempo ao utilizar essas peças adicionais no instrumento o seu instrumento não passe a sofrer um desgaste indevido né qualquer tipo de prejuízo em termos de funcionamento em termos de durabilidade né então esse projeto essa junção né essa fabricação em conformidade ela traz pra você um benefício muito grande nesse aspecto ela garante pra você que você vai ter um instrumento fabricado em padrão seja ele um instrumento original sem nenhuma modificação ou seja ele um instrumento já customizado saiba que esse instrumento com essa configuração que você escolheu ela foi projetada entre duas empresas unidas em busca de atingir um instrumento ideal pra você de te oferecer algo com qualidade então esse trabalho está sendo feito com muita seriedade entre as duas empresas pra que você receba o benefício de todo esse trabalho então confie na gente adquira um produto fabricado com capricho com profissionalismo e com padrão em fabricação 100% nacional um abraço e até a próxima tchau tchau, estamos de volta é isso aí muito bem pessoal e aí pro Matheus vai ter salva de palmas ou não? como é que é? tchau excelente aula de mecânica é, exatamente é pessoal a ideia é essa mesmo vocês saberem tudo que está o máximo possível de passar pra vocês do esforço que a gente faz né? pra fabricar com qualidade né? pra que você conheça o produto né? que a gente está aqui mostrando pra vocês né? o Hugo tava até falando pra mim aí que o Hugo trabalhou também muito tempo agora ele só mas administra né? mas também trabalhou muito tempo com usinagem né? muito tempo muito tempo chão de fábrica trabalhando com usinagem em torno automático e o interessante de tudo que o Matheus falou é o conjunto né? é é o conjunto se tiver qualquer peça se não tiver de acordo você já percebe você já percebe a diferença no instrumento começa a descaracterizar o instrumento e essa questão da rosca é interessante que quando ela está ela é perfeita né? sim até a estrutura do instrumento a firmeza dele pra vibração tudo é mais favorável né? é o ajuste da rosca ele é ele tem que estar 100% correto é porque uma rosca folgada vibra solta a peça não mantém o aperto correto não dá aperto é pode ficar torto e pode desgastar a máquina sim quando o fio de rosca ele está adequado aí é isso aí a ideia dessa parceria é justamente acessórios né? em conformidade com o instrumento exato é a mesma coisa quando você compra um automóvel na concessionária e o som que vem no automóvel é um som ali um equipamento de áudio que foi projetado na fábrica né? então você sabe que foi feito tudo certinho sim a HS Music que é a Fadovone Music a gente já estudou tudo direitinho pra que a Fadovone fabrique o capelote de acordo a rosca da máquina do nosso instrumento exatamente então o que acontece fica tudo padronizado entre as duas empresas é isso aí muito bem pessoal só dar um alô pra vocês aí ó nós estamos aqui na assistência aí na audiência aí ó pessoal tem gente em Sorocaba Guaiambi Bahia Capinzal essa cidade eu ainda não conhecia cara do meu vô de lá de Capinzal será que não é ele não? meu vô de repente vai saber tá lá terra do vô do Hugo Capinzal Florianópolis São Paulo Franco da Rocha Caieiras Pernambuco Guarulhos Ribeirão Preto Mogi das Cruzes Naviraí Mato Grosso do Sul Balneário Teresina Cândido Mota Cordeiópolis Aparecida de Goiânia Atibaia Mairi Porã Blumenau Áustria Colômbia Venezuela Holanda Orlando Estados Unidos Bélgica Portugal e Chile então muito obrigado a todos muitas graças thank you por estar aqui com a gente as três é os três agradecimento que eu consigo pessoal é o seguinte então agora nós vamos já para o terceiro vídeo quando a gente começou as nossas primeiras reuniões sobre a nossa parceria e o Rio de Janeiro também eu vou te falar Rio de Janeiro também então vou anotar aqui também está aí é isso aí se tem mais alguém aí que não alguma cidade ou estado que não foi representado ainda deixa eu falar aqui os que estão colocando aqui no papel tá Fortaleza Ilhabela Mugimirim João Pessoa Piracaia Uberlândia Pongonhas Jandira e Salvador então sua lista tá diferente da minha tem mais então tem mais maravilha a minha lista tá mais humilde mas o valor é igual de todo mundo bom pessoal então dando seguimento uma coisa que a gente achou muito importante quando a gente começou a conversar e a gente decidiu fazer todo esse projeto foi pensar em assistência técnica sim e garantia porque a HS musical é uma fábrica e cada vez mais ela está empenhada no desenvolvimento de produtos e fabricação para ela poder atender assim como para vender ela precisa de lojistas precisa de lojas mas na garantia para assistência técnica ela também precisa de representantes né então é por isso que agora nós vamos falar para vocês através do vídeo que eu gravei um pouco sobre isso tá bom sobre a assistência técnica você que vai adquirir um produto HS musical né então como que você vai ser atendido depois da compra do produto e também se você é um técnico em instrumentos musicais e tem clientes né de instrumentos e você gostaria de saber qual que é essa nossa ideia e se você vai ter uma oportunidade então isso vai ser falado também nesse vídeo tá bom então vamos assistir o vídeo que eu gravei por favor olá meus amigos tudo bem com vocês aqui é o Marcos Padovani da Padovani Music e eu tô aqui e tudo que isso representa para nós e também pode representar para vocês vocês acabaram de assistir o vídeo em que o Hugo né o Hugo Oliveira sócio proprietário da HS musical ele mostrou ele falou sobre é tudo que envolve a fabricação do instrumento é nesse vídeo deu para a gente perceber que a HS musical ela tá construindo uma história que realmente tem tem mudado muita coisa no cenário nacional no que diz respeito à indústria nacional de instrumentos musicais a Padovani Music também é uma empresa que tá muito empenhada e também tem se destacado no nosso processo de fabricação vocês talvez não saibam mas a Padovani Music tem seus bocais já vendidos em quase 40 países então realmente a gente também tá fazendo um trabalho muito legal com muita dedicação e estamos chegando aí a muitos músicos aí por tudo quanto é lugar não é mesmo? bom, mas essa parceria da Padovani Music e da HS musical não é uma parceria que visa somente produtos não é isso a gente conversando nós decidimos é ir mais além né do que falar sobre os nossos produtos nós decidimos fazer um projeto de assistência técnica e assistência em garantia um projeto um projeto audacioso por quê? porque nunca foi feito um projeto desse aqui no nosso país da maneira que nós queremos fazer então pra vocês entenderem eu gostaria de falar pra vocês um pouco do que está envolvido nesse projeto tá bom? pra vocês conhecerem e avaliarem né os nossos os planos que a gente tem e tudo que a gente já tá fazendo nesse projeto de assistência técnica a Padovani Music ela começa sendo a primeira assistência técnica autorizada da HS musical e nós já estamos atendendo os clientes HS musical então qualquer pessoa que compra um produto HS musical hoje ela já tem uma oficina credenciada e preparada pra cuidar dos instrumentos por que preparada? porque nós conhecemos a fabricação nós conhecemos as pessoas dentro da HS e nós estamos junto com a HS desenvolvendo um protocolo de atendimento ágil e prático pra resolver os problemas pra você seja um problema do seu instrumento no que diz respeito a garantia ou seja um problema normal do uso do instrumento então você precisar de alguma coisa independente de ser um defeito ou não você vai ser atendido então já está funcionando isso nós já somos essa assistência técnica preparada pra atender você pra vocês terem uma ideia nós já temos aqui um estoque de peças que a HS já enviou pra gente que com peças as peças que mais podem ser necessárias como molas borracha de chave d'água parafusos botões alavancas tudo que mais é necessário guias de pisto mola de pisto a gente já tem conosco aqui esse estoque pra poder atender você e quando eu falei que esse projeto ele é audacioso o que eu quis dizer com isso a gente quer montar um sistema de atendimento um sistema organizado um sistema que funcione de uma maneira prática ágil mas organizado com base em critérios não é mesmo? então a gente está fazendo junto com a HS um manual de serviços para que o técnico autorizado ele possa realmente fazer diagnósticos com base em informações fornecidas previamente pela fábrica no que diz respeito a tolerância de medidas sobre maneiras de fazer as inspeções como medir em que posição deve ser como deve ser posicionada uma ferramenta para fazer uma medida para que quando o técnico faça uma verificação na sua oficina ele faça da mesma maneira que o controle de qualidade da fábrica faça na fábrica quando o instrumento está sendo fabricado então dessa maneira a fábrica ela vai ter um olhar aqui perto do cliente perto do músico que está usando o seu instrumento de como esse instrumento ele está sendo como está sendo a vida desse instrumento depois que ele saiu da fábrica e tudo isso a gente está fazendo um procedimento então a gente faz já tem um procedimento de solicitação de garantia o diagnóstico como eu falei a solicitação de garantia a análise da garantia a aprovação ou a recurso da garantia essa resposta a gente vai passar para o cliente nós vamos atender o cliente nós já temos um programa de fornecimento de peças nós já temos as peças disponíveis catálogo de produtos tabela de preços tudo isso para que quando um cliente precisa de uma assistência ele não tenha que ficar falando com um fala com um fala com o outro ah você conhece alguém que tem não, nada disso então você vai entrar no site da HS musical ainda não está pronto isso no site da HS musical vai indicar quem são os postos autorizados a Padova de Música é primeiro mas a gente quer estender isso que mais técnicos façam parte desse projeto você vai saber onde ser atendido você vai saber tudo o que você precisar a respeito do instrumento treinamento está sendo preparado treinamento para oferecer para os técnicos para que o técnico conheça o produto saiba tudo sobre a sua fabricação sobre a sua manutenção enfim pessoal é um projeto muito legal que está sendo feito é um projeto inovador é um projeto que assim como essas duas fábricas essas duas marcas a Padova de Música e a HS musical elas têm se dedicado na qualidade do produto não poderíamos deixar de agora nos dedicarmos ainda mais a garantia e assistência técnica né então com certeza você vai ser muito beneficiado por isso você vai comprar um instrumento que você não vai precisar ter dúvida sobre a qualidade do instrumento porque quem fabrica com qualidade garante então a HS musical está investindo nesse projeto juntamente com a Padova de Música que é uma empresa que tem experiência em assistência técnica uma experiência uma empresa que já está junto de você aí atendendo você no dia a dia aqui junto com você com seu instrumento então se está tendo essa união não tenha dúvida que é realmente fazer algo muito bom para você tá bom para a gente se sentir ainda melhor como fabricantes e como pessoas que querem atender você então eu acho que é para todo mundo se você é músico se você é técnico se você é professor de música cuida de um grupo ou está sempre lhe dando instrumentos eu não tenho dúvida que você vai ser muito beneficiado por isso tá legal? então eu gostaria de me colocar à disposição eu e a minha equipe para atender você no que você precisar se você tiver necessidade de alguma assistência seja serviços ou seja produtos HS musical você pode conversar com a gente tá bom? se você é técnico tem interesse também de um dia se tornar um posto autorizado HS musical converse com a gente também e se você é lojista quer ter os produtos HS musical quer ter os produtos Padovani Music aí na sua loja pode conversar com a gente também que a gente está à sua disposição tá legal pessoal? muito obrigado a todos obrigado por estar junto conosco nessa noite aqui nesse workshop e estamos aqui prontos para atender você no que você precisar tá bom? um forte abraço pessoal até mais muito bem meus amigos agora quero saber se alguém vai bater palma pra mim vamos lá muito bom muito bom muito legal é aquela história né Hugo pai é quem cuida mãe é quem cuida é quem cria exato é verdade pôr filho no mundo é fácil quero ver criar quero ver criar exatamente é uma outra história então fabricar a gente vê tem muita gente que fabrica agora cuidar mesmo né se preocupar com quem está esse instrumento sim quem é a pessoa que está usando ela está precisando de alguma coisa? aí aí é pra poucos né é o maior interesse dessa parceria toda entre a HS musical e o padrão de music é exatamente isso a gente não ouve falar aí fora de lugares que se preocupam em si em cuidar de um instrumento fabricado aqui então a HS ela tem um interesse maior em fabricar instrumento pra HS fábrica ficar recebendo instrumentos dentro da fábrica pra fazer um processo de manutenção muitas vezes é complicado devido a nossa estrutura mas a gente se preocupa com o que a gente fabrica então eu estava até falando com o Padre Vani aqui você tem um carro você vai vir no lava rápido você compra um carro você vai para as revisões várias concessionárias pra isso e esse é o nosso maior interesse você compra um instrumento pra gente ter aonde cuidar ter aonde levar esse instrumento ter sabe uma possibilidade de alguém que acompanhe os seus instrumentos de perto muitas vezes a fábrica não pode fazer isso mas aí o Padre Vani Music vai fazer com todo prazer é isso aí e o Padre Vani Music ela é apenas o começo disso é um projeto piloto como a gente mencionou no vídeo a intenção é que depois que esse projeto estiver organizado redondinho com todos os procedimentos né aí a gente vai expandir pra HS ter uma rede de assistência técnica né isso entende do que a gente combinou você que vai vir fazer um treinamento com o Padre Vani você vai receber o seu diploma tudo bonitinho que você está apto a dar sequência no mesmo trabalho que ele faz aqui o segmento todo um regimento vamos assim dizer que é executado na Padre Vani Music aonde você levar o seu instrumento e quem está credenciado vai fazer do mesmo jeito é o mesmo tratamento não vai mudar nada você vai ver o seu diplominha lá que você recebeu da HS musical do Padre Vani Music a gente até começou de ter um troféuzinho sabe pra espelhar uma identificação pra sua pra sua oficina né exato mostrando pro seu cliente que você está autorizado a trabalhar com os instrumentos e olha que interessante né como a gente vê que a HS realmente está comprometida com isso é alguns dias atrás eles já trouxeram pra gente eles já trouxeram aqui pra gente um primeiro pedido de peças então um pequeno um estoque inicial de peças ou seja se você comprar um instrumento hoje e você precisar de uma peça você já pode entrar no site da Padre Vani e você vai ter as peças você pode comprar agora lá né porque às vezes você compra um instrumento quebra uma molinha perde um parafuso como é que faz aí alguém tem que encontrar uma peça pra quebrar o seu galho né então vou até pedir pro o Mota soltar pra gente dá uma olhadinha olha aí o site guias tá vendo ele vai compartilhar a tela do nosso site olha lá pessoal guias de pistos borrachas feltros de pistos vai baixando molas de pistos tá vendo ali pessoal lubrificante HS musical parafusos pescoço de pistos capelotes tudo peça original tá vendo olha lá a pompa volta um pouquinho pra cima olha lá a pompinha número 2 é tá vendo se você de repente acontece um acidente e amassou se você quiser pôr uma peça nova você vai ter acesso ela já está disponível tá vendo olha lá os tubinhos cano de embocadura tá vendo pisto olha lá embocadura de cano de embocadura de trombone pisto mola de chave de água olha lá capelote tá vendo pessoal então é não é uma coisa que vai acontecer a gente já está pronto para atender você então veja o benefício que é você né é adquirir um instrumento HS musical tá bom é além da qualidade do produto que nós estamos te assegurando e você já viu né que o instrumento é feito com qualidade tem garantia você tem toda essa assistência técnica aí no pós-venda isso é interessante só de você poder ter peças originais para colocar no seu instrumento caso ocorra um acidente muitas vezes acaba batendo ralando acaba machucando o instrumento então você traz até o padrão de music ele coloca uma peça original mantém a originalidade do seu instrumento não tem modificação nenhuma ele permanece como saindo de fábrica então essa parceria é interessantíssimo para todos nós é porque a pessoa tem um é um patrimônio né exato então se ela consegue manter esse patrimônio né é menos prejuízo para ela sim com certeza e tudo isso sendo criado dentro do nosso país eu sempre posso te falar que a gente está no casil é o nosso país então a gente precisa batalhar com isso a gente precisa estar sempre junto caminhando todo mundo junto é mas adiante um pouquinho pessoal aqui no workshop a gente vai falar sobre preço tá inclusive promoção para você comprar um trompete no nível de um trompete desse aqui ó você vai ter que importar o trompete pagar a importação né então quer dizer se você tem um instrumento do mesmo nível né quanto que você vai ganhar com isso de repente com o preço que você vai gastar tá com um trompete importado você compra um do mesmo nível da HS e você ainda vai sobrar dinheiro você comprar um fluvio né ou um pico né mas não é é a realidade mas é a realidade isso é uma realidade então é coisa para a gente pensar né total verdade bom agora vamos estamos chegando no ponto alto né a gente vai ter agora um vídeo do nosso queridíssimo do nosso grande amigo Bruno Belasco ele vai falar sobre o trompete que foi desenvolvido junto com ele pela HS Musical é um trompete que leva a assinatura do Bruno Belasco tá bom e que também vai estar aí vai ter uma promoção de lançamento e vocês não podem perder se você está pensando em comprar um trompete fica de olho nesse trompete aí tá bom pessoal então vamos agora dar atenção ao vídeo gravado do Bruno Belasco depois do vídeo né quando o pessoal parar de bater palma né aí a gente vai bater um papo rapidinho também com o Bruno tá bom pessoal vamos assistir Fala meus amigos tudo certo eu sou o Bruno Belasco eu sou artista e técnico da HS Musical e também artista da Fadova de Música e é um prazer estar com vocês aqui para falar um pouquinho sobre esse novo modelo da HS Musical como vocês sabem eu testo todos os modelos de trompetes que saem daqui da fábrica e nesse meio tempo eu estava procurando um trompete que ele fosse um pouco mais livre e com uma sonoridade um pouco mais escura então eu cheguei nesse novo modelo que é o Select Belasco 43B dentro da linha da HS Musical já existe 43 e o Select Belasco 43B é uma variação dele então tem algumas mudanças é uma campana inteiriça ela tem apenas uma solda e nessa variação eu busquei mudar um pouco o tipo do instrumento então a gente optou por trocar o pé de pato e colocar esse travessinho esse travessinho ele tem menos ponto de tensão na chapa do instrumento aonde ele dá mais liberdade para virar a campana é um instrumento reverso aonde ele dá mais liberdade ainda para o trompete e essa pompa redonda modifica um pouco o timbre deixando ele um pouco mais escuro sem perder a pressão você pode adquirir esse trompete sem banho ou laqueado ou laqueado com as pompas em níquel comprando o trompete ele já vem com um bocal da Padovani Music e no ato da compra você pode adquirir o trompete com os acessórios da Padovani Music Música 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 Esse modelo de trompete ele é muito versátil você trompetista você consegue tocar em quinteto do jazz com ele solistas, lead trumpet para tocar em naipe meu, você que é trompetista, se você testar esse instrumento você vai entender do que eu estou falando Música 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 é um cara que chega na fábrica e cativa todo mundo o pessoal todo mundo gosta do Bruninho lá na empresa e aí a gente entendou essa ideia, vamos fazer um trompete de acordo o gosto do Bruninho vamos ver o que ele inventa e aí começamos a trabalhar começamos a pensar a projetar esse trompete e aí o Bruno foi dando as ideias dele pra nossa engenharia fomos colocando em prática desenvolvendo o melhor, isso é que é verdade e aí chegamos até esse modelo aqui? R543B esse daí é esse aí, o TR543B ficou super interessante o trompete, ficou muito bom o Bruno, tá aí vamos falar com o Bruno um pouquinho só aqui o Bruno tá aí pra falar com a gente? só aqui gente todo mundo todo mundo me escuta bem aí olha ele aí boa noite boa noite gente tudo certo com vocês espero que sim boa noite estou vendo aí alguns rostinhos conhecidos aí boa noite gente prazerzaço estar com vocês e falar um pouquinho sobre esse novo trompete e muito feliz por essa parceria dessas grandes empresas aqui do nosso país que está fazendo a diferença legal Bruno Bruno queria fazer uma pergunta pra você algumas perguntas sobre o trompete esse trompete aqui você pediu pra ele ser reverse né? exato interessante que ele é reverse e ele chega aqui na curva redonda né? exatamente na linha da HS ele já tem o 43 ele é reverso né? certo porém a volta que ele tinha no 43 era quadrada e ele tem uma uma pressão legal no chip e tudo mais só que ele ele perde um pouco dessa sonoridade um pouco mais escura né? do instrumento legal e foi a ideia dele e com essa volta redonda reverse reverse com a volta redonda é um modelo difícil de encontrar né Bruno? sim eu acho que eu só vi dois trompetes e era gringos assim com essa volta redonda reverte com a volta redonda e o travessinho dele também é mais verdade é e o travessinho né? é bem diferente né? geralmente se usa o pé de pato só que quando a gente coloca o pé de pato ele perde espaço né? da campana onde vibra o instrumento e tudo mais então com esse o travessinho ele dá mais espaço pro metal vibrar aonde dá uma característica mais livre do instrumento e o que eu achei sensacional aqui nessa ideia do travessinho aqui é que a campana ela tem aqui praticamente quase que 30 centímetros totalmente livre não é Matheus? dá um quase uns 28 centímetros aqui ela tem só um apoio aqui é um sinão aqui né? eu achei sensacional esse desenho sim é um outro desenho é um sino gigante né? é é um sino gigante é um sino gigante ó dá pra dá pra dá pra ver aí pessoal deixa eu ver se eu consigo tá cortando tá vendo? ele é daqui pra cima é totalmente livre que legal se você comparar com o TR2 você vai ver a diferença ó o travessinho do TR2 ah é o TR2 é o travessinho mais pra baixo ó isso meu sensacional Bruno você tá de parabéns cara a máquina show de bola ó pessoal tá vendo? ó a construção do instrumento é coisa coisa boa bom muito bom aí o Bruno a pessoa pode usar ele com capelote pesado padorvano né? pode usar com botões pesados ele já vem né? o modelo já vem com com um bocal padolvano né Hugo? já então agora então agora a gente vai pedir pro Matheus montar o Matheus e o Plínio ela deu vontade de soprar essa ordem essa obra de arte eu pensei numa coisa eu só não vou tocar aqui pra não passar vergonha depois do Bruno não dá pra tocar pra quem gosta um prato cheio então vamos ver o Matheus vai colocar uns capelotes vamos ver como é que fica tá sem conexão daqui a pouco ele volta então é isso vamos ver se entrou o pessoal como é que tá a lista de presença aí das cidades mandar um alô pro pessoal aí tem novidade aqui o Alagoas Tatuí Cidade da Música Assis São Mateus Arapiraca Taperuá Colombo Paraná bastante gente acompanhando um abraço pra todos nós estamos com uma audiência pessoal de aproximadamente de 150 a 170 a pessoa tá variando 120 120 bom bom temos algumas perguntas aqui o Israel Soares que é amigo e cliente nosso ele tá perguntando aqui um abração viu Israel obrigado você tá aí com a gente o Israel é amigão nosso tem um trombone dele com a gente aqui é da casa ele tá perguntando se a HS fabrica trombone baixo tem tem a nossa linha de trombone baixo sim tem agora não me lembro os códigos de cabeça mas eu sei que tem tem uma vasta linha de trombone baixo ah legal a gente faz contato com vocês e passa a todos beleza então Israel tem o trombone vamos dar um jeito aí de você é que são tão escórdicos meu amigo é isso aí aí ele pergunta também tem trombone customizado não tem pronto mas a gente tá desenvolvendo sim alguns acessórios pra customizar o trombone oi o Bruno voltou Bruno voltou tá inativa Bruno tá ouvindo a gente aí tô aqui a internet tá um pouco ruim por causa da chuva legal então a gente tá colocando um capelote aqui Bruno e vamos ver como é que fica já estamos dando uma customizada no nosso H STR 5 43 V e também estão terminando o plano tá aí já dá outra cara com o instrumento vamos dar um localzinho com o ressonador verde qual que é esse aqui pode ser olha só vai sim cabulhinhos aí aí Bruno você quer palmeireça não não tem que ser preto e branco não não cabelote tem que mudar tem que mudar tem que mudar tem que mudar olha aí tá vendo esse aqui o botão ele é prateado com o botão verde então ele combina com o ressonador verde mas aí a gente pode pôr também olha ele tá com anel tônico olha que coisa bonita põe perto da câmera linda hein olha como ficou bonito tá muito bonito bonita hein pessoal muito linda essa madriperola aí é muito linda é agora vamos montar o preto vamos montar o preto no ah não vocês vão ver que bonito que vai ficar pode ser vamos colocar pelote preto Bruninho no acabamento escovado a gente vai colocando o HS TR4 que é o nosso escovado que é o 43 é o HS TR4 e o que que significa isso ele é igual o 43 ou não não aquele ali é o escovado e esse aqui é o IDOL esse é o TR5C ah tá e aquele lá é o TR4 por que que a gente fala TR4? por causa do acabamento ah só mudou o acabamento só o acabamento ele é escovado tem a pompa redonda também igual o do Bruno mas não é reverso a única diferença do TR4 exatamente o travessim muda exatamente o travessim é mais pra frente isso o travessim muda e a campana também muda a campana dele não é igual tá beleza é isso aí pessoal bom pessoal continua fazendo perguntas aí tá que a gente vai respondendo deixa eu fazer uma pergunta com o Bruno o Bruno o TR o seu TR543B ele tem campana interiça em duas partes não me lembro agora a campana do trompete do 43B ela é interiça tá ela tem apenas uma solda né então e é legal que essa solda é a mesma liga de metal do latão então você não perde nenhum tipo de propriedade do metal é uma campana martelada de peça única é uma peça só desde o começo até o fim dela é a curva isso aí ela é martelada a mão e depois que ela é sim que ela recebe essa porta é feito um trabalho lá na nossa pecinha manual vai abrindo a campana desde o começo até chegar no final na curva certo é bem bem diferente legal e esse daí é o escovado agora tá ficando pronto aqui o escovado o Matheus já vai mostrar pra gente esse ficou psicodélico hein esse ficou vai pôr um botão preto ou Deus? psicodélico eu ia enxergar dá pra pôr no monitor pra ele? vai olha aí giga lindo hein Bruno ficou outro lindo ficou lindo demais um pet escovado com uns papelotes pretos e os botões dele? que cor? os botões é madriperola ele é preto o botão com um madriperola show de bola não ficou muito mas pode pôr você vai querer o verde ou esse aqui? ah isso daí né diferente tal esse você gostou né Bruno? não é verde? não é verde não nada nada verde é isso que é legal tem a pessoa pode escolher a cor preferida né? a pessoa gostar do vermelho né? isso é bom sem banho também cor mais mais rústico tem também olha lá como é que você fala Albrecht? Raul Raul é tanto nome que eu não vou te falar é o que tá comigo aqui não sei se o pessoal consegue ver pode falar Bruno é é não tem banho nenhum não tem nenhum tipo não tem nenhum tipo de banho não tem nenhum tipo de banho não tem nenhum tipo de banho é do jeito que ele que ele sai da montagem né? ele não não recebe nenhum banho esse aqui ele é estupado e ele tem uma laqueação por cima sim é laqueado recebe verniz mas o que o Bruninho tá é sem banho sim a pessoa pode pode evitar por isso também sem banho e e algo que eu quero deixar aqui também o verniz que a gente usa nos nossos instrumentos é um verniz automotivo o mesmo verniz que a Volkswagen usa no cabo delas a gente usa no nosso instrumento é a mesma qualidade ou seja a durabilidade é garantida sim certo muito tempo muito tempo aguenta aguenta só a chuva eu faço esse tempo então tá bom vamos lá pessoal então vamos dar segmento agora quem fez a a inscrição tá participando no no Zoom tá concorrendo a prêmios sim quem vai agora cuidar do sorteio vai ser o Mota o que vai sortear primeiro primeiro sorteio o que que vai ser vamos ver aqui é uma folha é um kit de limpeza HS musical tá aí tá aqui ó o Aninho o Ruiz olha aqui nossa planelinha tudo agora qual que vai ser aí o o contemplado então vamos pro sorteio pessoal como é que vai funcionar esse sorteio aí explica pra mim Matheus tá na tela aí explica aí pra dentro Matheus vai explicar são vários prêmios são os kits de limpeza da HS musical tem cupom de desconto de 50% no nosso site até o final do mês de maio tem camiseta da HS musical tem bag da HS musical daqui a pouco eu vou mostrar aí tem bocal de trompete então são de 5 kits de limpeza da HS musical o Mota vai compartilhar a tela com vocês o Mota vai compartilhar a tela com vocês cada inscrito através do ele corresponde a uma numeração então a gente colocou em ordem alfabética e cada inscrito ele passa até um número como vocês estão vendo lá ele vai pegar do número 1 até o número 225 que foram os inscritos até o horário que ele estabeleceu no Zoom ele vai rodar 5 números sortidos através do site então esses 5 primeiros números sorteados vão ser os 5 ganhadores do kit de limpeza e assim vai indo para os próximos prêmios então tá bom então vamos vamos ao primeiro sorteio na tela vamos lá quem que é o primeiro os primeiros 5 números pode falar os números 145 19 53 121 e 27 vamos lá repetindo 145 19 ela saiu da tela ali foi na moda 145 19 53 121 e 27 então vamos ver quem é o número 145 145 quem que é acertei mais um é o Matheus nunca mais não foi combinado não foi combinado você tá bem pessoal é isso aí vamos para a próxima ação aí ele vai passar três não depois sorteio mais um meu lugar 121 Caelson Júlia foi o primeiro sorteio a hora que eu olhei a lista eu falei vai acontecer isso eu nunca ganhei nem frango e rica foi não vai então quem que é agora mudou 121 Caelson 121 você ganhou um kit limpeza são sorteados a gente vai mandar no e-mail cadastrado amanhã provavelmente até sexta-feira pra gente combinar aí em pé tá 53 Diniz 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 CP 175 Augusto César Augusto César se você for da Redondeza vá até a HS Musical e vai tirar conheça a fábrica faça um passeio por lá é isso aí 19 André Luiz Angélico André Luiz Angélico Angélico se for repetido a gente vai sortear o outro tá pra cada um é não é acumulativo não é acumulativo não 123 123 123 e aí o que era número 123 123 é o que é é o nosso departamento fiscal na empresa que legal vai não me perdoa fica sem o kit vai ela ganhou esse kit aqui tem que ser nosso eu ou ela não ela ganhou ela ganhou o que que a Laiane vai fazer com o kit limpeza ela vai a gente não que a Laiane vai lá na empresa 12 o pessoal que tá participando olha o que você escreveu Daena vocês se entendem com o Hugo depois lá aí eu troco o kit limpeza com o kit cat com você pronto o kit Juliana Velaz Aline Juliana número 12 Aline Juliana número 12 ela é o mesmo menino que ganhou o trompete no sorteio olha aí parece que ganhou um trompete da graça musical esses tempos atrás legal muito bom podemos seguir o nome de quem ganhou o sorteio número 12 Aline Juliana 19 André Luiz 53 Diniz 27 Augusto Cesar e 121 Caelson Júnior muito bom ótimo ótimo próximo prêmio é um cupom de desconto de 50% pra você comprar qualquer produto Padovani Music no site tá bom produto Padovani Music tá porque porque no site vai ter produto HS mas no HS não dá pra dar 50% de desconto tá é o produto Padovani né isso produto Padovani no site 50% beleza então vamos lá vamos sortear esse aí então 179 179 179 quem é vamos ver 179 ganhou um cupom de desconto Regis da Silva Regis da Silva da Silva 50% de desconto pra usar no mês de maio produto Padovani ótimo sétimo sorteio uma camiseta HS musical ó olha aí coisa linda espetáculo branca vamos ver muito bom igual essa que eu tô usando aí ó já vai entrar pra equipe hein já vem ser um colaborador 188 188 188 vejamos quem é 188 Silas Silas Rodrigues Silas Rodrigues legal travou tudo certo qual o próximo próximo é uma bag HS musical vamos mostrar um espetáculo deixa eu pegar aqui olha que bag bonita tá de ponta cabeça o mundo virou olha que legal essa bag é de capa de jipe como se costuma falar capa de jipe resistente olha muito boa deixa eu abrir aqui olha consegui ter uma ideia ela tem alça que você colocar nas costas tem dois bolsos laterais legal dois bolsos laterais e também abre aqui na frente opa aí dá pra é um espetáculo de capa isso aqui show de bola top sorte a sua que ganha essa capa vamos lá então vamos lá a bag HS musical quem ganhou já foi isso 12 não foi o 112 112 quem que é quem que é o 112 José Carlos Berg 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 Beze José Carlos Berg José Carlos Beze Berg 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 agora um bocal Padovani qualquer modelo bocal com ressonador essa é a chance beleza 2021 já modelo 2021 sucesso 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 o bocal que tá em 40 países hein olha que bom quem sabe vai pra um país aí que não foi ainda 225 225 vamos ver quem é Ademir Zoss Ademir Zoss pegou o último pegou o último Ademir Zoss ele já é cliente nosso já tem bocal Padovani foi o último a se inscrever foi o último a se inscrever e ganhou mais um bocal Padovani muito obrigado Ademir amigão nosso Ademir acho que ele é lá do sul né agora mais um bocal Padovani com ressonador modelo 2021 você escolhe o modelo vamos lá vamos ver pra quem vai 35 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 vejamos os sortudos da noite Rogério Carvalho da Silva aê Rogério olha aí Rogério só vim Padovani que pegou seu bocal Carvalho da Silva modelo 2021 muito bom então parabéns aos ganhadores e muito obrigado pela presença aí tá bom bom mas não acabou ainda agora nós vamos para as promoções opa essa eu quero participar também promoções vamos lá então vamos lá pode seguir a ordem aqui Matheus isso é então promocionador pessoal seguinte até quando que é válida até domingo hoje é quarta-feira essa promoção é válida até domingo beleza então até as 23 horas e 59 minutos tá bom então corre lá e aproveita pessoal é o seguinte bocais Padovani modelo 2020 50% de desconto tá de 450 reais por 225 tá bom então de 450 reais por 225 os bocais Padovani tá bom então até domingo 2359 outra promoção o bocal não são todos os modelos que tem como é 2020 tem poucas peças alguns então por isso que a gente já fez pouco tempo para quem quiser conferir lá se tem modelo mesmo não sei se vocês ouviram isso aqui é um saldão né então não tem muitas peças então confere lá a sua numeração se tem então segue conforme está no site lá tá bom se tiver disponível no site você pode comprar tá bom 225 reais pessoal um bocal Padovani tá a diferença do 2020 para 2021 é simplesmente a borrachinha do do ressonador tá isso aí foi só uma atualização que a gente fez o bocal é o mesmo a câmera é o mesmo o material é o mesmo o banho é o mesmo o funcionamento é normal são bocais novos são bocais novos ah é bocais novos são bocais novos bom próxima promoção olha só pessoal trompete HS TR5 modelo 37 rapaz essa até eu quero ouvir oh louco essa até eu quero ouvir diga tanto 37 quanto o 43 até eu vou comprar customizado ou seja é o trompete mais um jogo de capelotes botões anel tônico de 3 e 300 por 2 990 olha só é um trompete 37 ou 43 trompete profissional sim nossa linha select equipado ou seja igual esse daqui só o modelo que muda esse aqui é o TR4 esse é o TR4 então tanto 37 quanto 43 o Bruno tá mostrando é isso aí Bruno vai chegar né cadê o 37 tá lá em cima o 37 tá lá em cima depois a gente mostra pessoal não é esse aqui não é 37 não esse não então por 2 990 pessoal um trompete profissional HS customizado padovane music com jogo de capelotes e bocal até domingo 23 59 você vai aproveitar essa profissão agora a cereja do bolo esse aqui tá demais esse aqui olha trompete HS vou deixar pro Hugo falar esse aqui ó esse é que tem que falar meu Deus do céu isso aqui foi coisa do nosso diretor comercial Rodrigo não ele não tá nem sabendo tô até com medo de falar ele não tá nem sabendo não nós fizemos aqui tá feito agora não pode voltar atrás não agora tem que ser isso aí não trompete HS TR543 B vem com bocal padovane é de 3 690 por 2 799 meu amigo eu não comprei um desse aproveita esse é o Bruno Velasco esse é o do Bruno um gêmeo de 3 690 por 2 799 com bocal padovane com bocal padovane mil reais de desconto praticamente praticamente né praticamente de 3 600 por 2 700 ó já tenho 2 avisa HS aí que eu vou comprar um desse também e o outro qual que é olha só outra promoção compete HS TR5 43 do Bruno também customizado esse é completo bocal mais capelote mais anel tônico e é esse daqui ó meu Deus de 3 999 por apenas 2 999 aqui tem mil reais de desconto mil reais de desconto aqui tem mil reais de desconto ó 3 que eu vou pegar um desse também você já não comprou 3 não não tem que aproveitar essa promoção quando sai da promoção eu vi o que eu comprei pessoal então você que está procurando um trompete olha só modelo assinatura Bruno Belasco esses dois que nós mostramos para vocês muito bom mil reais de desconto tá bom e você pode comprar no site da Padovani Music até domingo às 23 de 59 pagando em 12 vezes no cartão então não dá para perder venha para a HS venha para a Padovani Music que a gente está aqui para fazer o melhor para vocês liga amanhã cedo liga e já entra no site já está no site ou não os vocais já estão lá os trompetes a gente está atualizando mas ainda hoje provavelmente todos os trompetes vai ter que destruir praticamente aqui o preço do do 37 que é 2,990 na promoção com 99 reais a mais você compra um Bruno Belasco com todos os descontos você compra um outro trompete olha isso aí você não fez a conta não é pessoal é isso mesmo é que a promoção a gente pensa um negócio muito especial para o Bruno Belasco a gente quer que esse trompete do Bruno Belasco realmente é praticamente uma homenagem ao Bruno Belasco então a gente focou essa promoção no Bruno Belasco então a gente quer que realmente a gente sabe que quem está assistindo aí a pérola de hoje aqui é o Bruno Belasco então pessoal 2,999 um trompete Bruno Belasco customizado completinho anel tônico capelote botões e bocal padovano e você pode escolher o modelo pode escolher o modelo do bocal do bocal e do capelote a cor com pedra sem pedra você escolhe o capelote a cor a madre pérola o bocal o anel tônico o acabamento do trompete e prazo de entrega como é que é o prazo de entrega você liga lá pro comercial e fala com o Rodrigo bom, daí eu falo com ele então sim, sim veja com o Rodrigo direitinho isso daí beleza que aí ele coloca lá na programação é, porque tem a programação a gente ainda não tem instrumentos prontos esses aqui já que já está vendido né o Bruno me falou já está vendido já está tudo já tem dono já tem dono então você vai comprar no site e vai aguardar alguns dias e o trompete está chegando pra você aí já tem dono nos trompetes aqui trompete bocal então beleza pessoal agora perguntas tem instrumentos de palheta? não não tem só de bocal então a HS musical ela fabrica instrumentos da linha de metal são trompetes flúkel trompa a linha completa de corneta até sousafone o que você precisar de bocal a gente tem que oferecer isso aí nessa área vocês fazem guias de metais? não não só guia de plástico só guia de plástico só é o nosso guia fabricado de poliacetal poliacetal isso material resistente legal tem opção de compra direto da fábrica? olha a gente abriu esse leque há mais ou menos um mês e meio atrás é por tempo indeterminado você liga na fábrica e a fábrica indica para você um lojista que tem o nosso instrumento tá dessa forma que está funcionando é uma parceria entre o lojista e a fábrica então você pode ligar lá você vai ser atendido e vai ser direcionado para o lojista que tem o produto que você quer comprar beleza essa promoção pessoal que a gente está lançando aqui é no site da Padovani Music tá bom? mas os produtos HS você encontra em qualquer revenda em todo o Brasil todo o Brasil a qualquer momento qualquer lojista pode fazer uma promoção tá bom? essa aqui é mais o lançamento dessa parceria então a gente fez essa promoção então tem que ser através do site da Padovani tá? e se vocês ligarem lá eles vão indicar o lojista perto de você tá bom? o importante é que você vai ser atendido os capelotes interferem no som ou é só estética? Lucas Diniz eu vou passar essa pergunta para o Bruno Velasco pode falar isso Bruno? chega Bruno ah eu tô aqui estamos ouvindo? estamos ouvindo entendi sim entendi sim tem capelotes que interferem sim tá? no timbre do instrumento quanto mais pesado o capelote for mais resistência o trompete vai ter então se eu não me engano vocês da Padovani tem né um capelote pesado e um capelote meio pesado é isso né Padovani? é tem também um que é ele é podemos dizer que é leve Deus? aquele curtinho? sim tem um leve e tem um que é do tamanho não sei se tá com ele não que é do tamanho do pesado só que dentro ele é o isso então tem um tem um que é ele é estranhinho ele é mais pesadinho que o original mas ele não é muito e agora tem um que ele é grande mas por dentro ele é ele é quase que oco então esse aí é mais estético mas dá alteração também sim esse é mais estético o que é mais pesado ele deixa o timbre mais escuro ainda do instrumento legal isso é bom agora também tem aquela coisa de sensibilidade de cada um né Bruno tem gente que às vezes pode até conseguir fazer um som mais claro com o capelote talvez ou não dependendo do jeito da pessoa tocar consegue claro exatamente consegue sim não é que ele deixa mais escuro mas ele 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 mata alguma algumas vibrações do metal isso exatamente então daí cada um pode conseguir tirar né todo tipo de som né beleza o Israel aí está se despedindo obrigado Israel até mais terá Flúgel Horn linha Belasco olha que pergunta boa o nosso Flúgel deixa eu tirar aqui eu estou com um modelo novo aqui ó é só um protótipo vocês conseguem ver aí esse Flúgel ele tem um apoio muito legal de um músico também que representa tarefa musical que é o Dudu Quirino que nos ajudou a fazer todo esse processo o primeiro vai chegar mais perto aí pra vocês verem olha aí ele tem dois gatilhos ficou na primeira e na terceira é bem diferente do que a gente está acostumado a ver olha que bonito que ficou você consegue ajustar as notas de uma forma mais prática legal então esse daqui ele vai ser o nosso HH2 pra quem não sabe HH é o nome do meu filho mais novo que é o Heitoru Heitoru tá isso aqui é um protótipo apenas e a gente teve toda ajuda e desenvolvimento em cima desse trabalho e ficou muito legal muito legal daqui a pouco a gente vai estar lançando ele vai estar no mercado também você vai poder adquirir um fúrgio nesse daqui próximo esse aqui é uma gracinha olha só que coisa mais bonitinha de ver esse é o HSTRP e a gente também fez algumas modificações nele ele tem ajuste olha deixa eu colocar ela perto do pessoal ver também fica mais legal fica mais interessante olha espera aí que você vai fazer acompanhar ali na última pompa a gente vai colocar gatilho também tá vai ser mais prático pra você trabalhar ele tem gatilho na primeira olha aí na frente e todo o desenvolvimento desse instrumento tá sendo feito junto com o trompeticano o Wellington grande amigo também parceiro da HS musical então ele tem lá batalhado junto com a gente pra que a gente possa lançar esse instrumento o mais rápido possível olha que máquina silenciosa olha aperta isso aqui show de bola hein olha que espetáculo pessoal mecânica do instrumento tá olha ó liso 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 leve e solto ótimo trompeticano ajudando a gente nesse instrumento se empenhando no máximo trouxe as ideias e a gente na fábrica vai desenvolvendo junto com a nossa engenharia e tem um outro modelo também né desse aqui é o vintage olha aqui ó esse ainda é protótipo também esse aqui é protótipo também vintage HSTN1 lançamento dos três lançamento dos três agora em julho a gente acabou de me avisar aqui esse trompete vintage ele vai nesse acabamento aí você tá vendo tá o pessoal fala whole brass é isso mesmo eu não conheço esse termo não pois é é isso aí Bruno é Bruno whole brass assim o que que é quer dizer isso metal antigo o que que é exatamente o whole brass é sem banho nenhum é o jeito que o latão sai é o latão puro né e e também esse vintage pra quem não sabe o material dele na campana é recosido né isso também dá uma diferença absurda no time do instrumento e depois acho que vai ter um vídeo falando desse trompete né vai ter um vídeo explicando direitinho qual é a função desse trompete qual o motivo esse trompete aqui ele é um trompete mole né o pessoal do trabalho na fábrica ele é um trompete recosido tá então ele tem todos os seus detalhes as suas funções devidas muito legal muito legal em julho sai todos os três os três instrumentos você vai ter a partir de julho já no mercado pra você poder adquirir mas até então a gente vai através da divulgação através do musical falando pra você ir se inteirando e conhecendo um pouquinho mais esses três novos instrumentos que a gente vai lançar legal então vai lançar em julho julho beleza a gente já tá com eles na área pra você poder adquirir também então muito maravilha e aí produção como é que tá então deixa eu repetir aqui os preços sim pessoal bocal padovani com 50% de desconto linha 2020 então até domingo 23,59 você compra um bocal padovani 2020 com ressonador alguns modelos que estão disponíveis por 225 reais bocal novo tá o link dos bocais tá no chat já tem um link aí no chat tá já cai direto na página trompete 37 modelo 37 e 43 da HS musical com customização acessórios padovani music por 2.990 tá o preço normal dele é 3.300 2.990 trompete profissional sim agora a pérola a cereja do bolo trompete Bruno Belasco com cocal padovani de 3.690 por 2.799 praticamente mil reais agora esse último aqui é inacreditável de 3.999 que é esse aqui completinho esse aqui ou esse ou esse esse aqui tá mais completo que ele tá com anel tônico tá vendo bocal padovani você escolhe o modelo capelota você escolhe o modelo botões escolhe o modelo e anel tônico pessoal um trompete desse com assinatura do Bruno Belasco por 2.999 ó só não compra se não quiser mesmo porque é imperdível tá bom até domingo no site da padovani music até domingo 23 e 59 um minuto um minuto depois é mil reais mais caro então pessoal aproveita essa promoção é pra vocês tá que participaram do workshop é isso aí deixa eu só mostrar aqui a gente trouxe também o nosso TR HSTR 5C tá trompete em dó olha aqui já vem com os travecinhos também o mesmo sistema do trompete do Bruno olha com o trompete um sino bem longo esse é um trompete em dó e a gente tem também esse trompete em dó é da nossa linha select tá e a gente tem a nossa linha profissional que é o nosso HS1048 um trompete também muito legal também já vem com travessinho não tem o pé de pato um trompete muito interessante tá esse aí ele esse é o de entrada é o de entrada HS1048 é uma linha intermediária é linha profissional já é profissional e esses todos é toda a linha select que a gente tem tá legal beleza pessoal tudo esses trompetes aí que ele mencionou até hoje à noite ou amanhã já vão estar disponíveis no site também da Padova do Númer tá bom pessoal então é isso aí tá na hora de encerrar ou não? então tá bom pessoal queria agradecer todo mundo especialmente o Bruninho quiser dar um alô aí Bruno fica à vontade eu quero agradecer é assim do Thiago né o Thiago de Paulo eu tava respondendo ele aqui no chat sim eu ia responder ele agora aqui no chat sim ele é um pouco mais escuro do que o TR5-37 a campana é maior né do 43 a campana do 43 ela é mais cônica do que a do 37 tá bom mas eu quero mas eu quero agradecer você Padovani você Hugo obrigado pela parceria de sempre obrigado por abrir o espaço a nós trompetistas a nós músicos né dando ouvido a que o músico precisa o músico necessita no nosso país vocês com certeza estão fazendo a diferença e é um marco na nossa história não só pra mim mas pra meu pra nossa classe inteira não só de trompetistas mas também de trombonistas cubistas eufonistas vocês estão fazendo a diferença no nosso mercado então eu quero agradecer e vida longa a essas duas marcas incríveis que nós temos no nosso país a gente que agradece né com certeza eu fico feliz porque ver músicos Bruno na sua categoria abraçar a nossa empresa pra gente é um privilégio muito grande é ter o Padovani todos conhecem o Padovani viu os nossos instrumentos não vamos trabalhar junto e todos que estão com a gente na HSMusical pra gente na HSMusical é uma felicidade né na realidade a gente precisa avivar vamos avivar o nosso país vamos avivar o processo da música que haja mais músicos que haja mais músicos que possam conhecer os nossos produtos também é isso aí é quanto mais acesso né a instrumentos aqui no nosso país mais as pessoas podem fazer música né uma banda de música uma escola uma criança que quer iniciar a pessoa não precisa dispor daquele investimento alto pra comprar um instrumento pro seu filho pra ele começar a música então não deixa de ser uma temos aqui no Brasil no Brasil nós temos é isso aí então eu agradeço também você viu por estar aqui com a gente toda essa essa oportunidade que você está dando pra Padovani Music confiança tudo né agradeço o Mota né o Plínio pessoal da produção aí e se não fosse eles também não tinha feito tudo isso o Matheus que está correndo pra todo lado aí e especialmente você que confiou aceitou o nosso convite né eu agradeço muito a presença em nome de todos nós aqui tá bom pessoal é queria dizer pra você se você é é um lojista trabalha com instrumentos venha fazer parte desse projeto nosso aí tá bom entre em contato com a HS Musical entre em contato com a gente da Padovani Music é que você vai ter oportunidade de ter esses instrumentos na sua loja tá bom se você é um técnico em instrumentos de sopro né e gostaria de ter esse suporte desse fabricante né pra você trabalhar com os instrumentos aí atender seus clientes com peças né ter acesso a treinamento a um procedimento de garantia né que realmente dê condições de você atender o seu cliente fale com a gente que a gente vai fazer o possível pra você se tornar também uma oficina autorizada HS Musical e se você é um músico né você tem a minha garantia a garantia da nossa empresa do meu filho Matheus da nossa equipe que nós vamos atender você nós estamos aqui junto com a HS porque nós conhecemos o processo de fabricação deles e podemos garantir pra você que são instrumentos de qualidade tá bom então muito obrigado a gente fica à sua disposição para o que vocês precisarem e aproveita essa promoção tá bom aproveite pra você tá logo aí com um instrumento novo um vocal novo né é uma chance é uma chance boa tá bom pra você seguir aí fazendo música e com certeza é uma das coisas que você mais gosta de fazer pessoal muito obrigado um abraço pra vocês obrigado a você que se inscreveu tudo que o Padro Vani falou juntamos todas as palavras aqui agradeço o Mota o Plínio o pessoal que tem se empenhado ao Matheus aqui da Padro Vani e a Padro Vani também por ter aceitado essa parceria com a HS musical é um novo tempo é um novo tempo pro nosso país é isso aí pessoal uma salva de palmas pra todos vocês e a Padro Vani e a Padro Vani